Isso aqui é pra fazer exercício, gente. Isso aqui é pra fazer exercício, pra eu me exercitar. Deixa eu até ver se eu consigo me exercitar aqui um pouquinho pra vocês. Antigamente, eu fazia... eu pulava a corda. Pulava a corda barbarizante. Eu barbarizava na corda. Como aqui não tem, assim, tanto espaço pra pular a corda, tem aqui a esteira e tal, não sei o quê. Eu comprei a corda, pular corda sem corda. E aí Tá quebrado, puta que porra! Agora o PC vai fazer parte do lixão com os outros entulhos, coitado, mais um brinquedo pro rato, o Wolf. Alô, 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 todos aí que estão comparecendo, alô, 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 alô. Velha cretina tem um notebook desde 2011 e não tem o dinheiro pra trocar e você quebra um notebook totalmente funcional. Desses assim não dá né, quando for fazer isso lembra de gente como eu. Foda-se. A velha dorme o dia todo, já era pra ter trazido o PC Gay Mercado Profissionalismo. Vem a queimar. Quem tem trazido, vai se fuder lixo, toma conta do seu emprego e eu toco conta do meu emprego, seu merda. Vai se fuder, vai se botar pra casa. Ah, 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 ah. Ah! 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 Não, não. O que é isso? O que é isso? Morreu. É isso aí porra. Caralha, o sangue. Aí eu comprei o ventilador pela internet. Cadê o Donetsk, cadê o dinheiro pra ir dar o senhor a poder se alimentar? Velha vagabunda, a bebada doou 5 reais Olá, venha, tudo bem? Não O problema é seu, mano Mas foda-se o lixo, vale babá É... Ai E ai, velha Vai comer o colzinho do maquiador como pagamento? É... Jornalista Wolf Beijo Grego enviou 5 reais Velha, alguns fãs, ou haters, sofreram muito com o talk show de 5 horas e a gameplay de 15 minutos O que a vossa magnífica excelência tem a dizer? Foda-se Velha, todos no chat estão esperando aquele som angelical que você solta nas lives Esperamos que não tenha odor e te deixe constrangida com o cheiro no jequiti Pare de encostar o cotovelo na rola dele enquanto ela maquia Estamos de olho Meu amor, isso aqui é a peruca que eu fiz carérrima, tá? De cabelo humano Enfim, deixa eu escutar meu sonho de terror É que você deu sorte que agora tá tarde e eu não posso quebrar nada É que eu não matei com nada, né? Cadê o meu pai? É pra respeitar essa live Eu posso tá alcoolizado, alterado, mas é pra respeitar Boa noite, milueba, como esta hoje? Domingo me dá uma depressãozinha que só você é pra salvar a S2 Mas hoje é domingo não, meu amor, tá doido? Hoje é sábado Hoje é sábado Sábado me dá uma depressão, domingo me dá uma depressãozinha também Mas segunda-feira, segunda-feira também dá uma depressão também Aí chega terça, terça também eu fico depressiva Quarta também fico depressiva ali um pouquinho E aí quinta eu fico depressiva porque tá chegando, tá chegando sexta, né? Aí chegou sexta, eu fico depressiva que tá chegando o domingo ali, tá ali perto Vamos pra outro, Pedro Henrique Boa tarde, Vanessa, linda da minha vida Peço de todo o coração pra você mover o meu banco Levei banho em momentos de fraqueza e estresse meu e seu Você precisava escolher um jogo pra jogar E eu falei falgaz, velha burra Eu reconheço que burro sou eu e minha mãe Peço um milhão de desculpas Por favor, tira meu banco, Lobinha Estou sofrendo com o c*** Estou cirurgiado Sem poder assistir as lives da Maioral Sem poder doar 5 reais E ficar sem pagar o aluguel Por favor, me ajuda, Lobinha Me ajuda, Tribunal da Wolf É isso aí, eu já gostei que ele reconheceu Que burro, é ele e a mãe dele E aquela marabona escrota filha da p*** ordinária O meu primeiro crush foi o marido da Paula Bracho Eu vivia gozando, menina Eu sempre ouvia ele Era gozando, eu assistia ele de pau duro É outro Nemesis novo O peitão e o peito balança, viu O peito tem um balanço que nem tem Tá realmente show de bola, viu Show de bolas Parece que ela fez o preenchimento labial aqui em cima Tá mais bocuda, tá mais... A boceta tá maior Tá mais bonita, né O peitão dele já tá de chupar, né Vai Olha, olha que ódio, olha que ódio O que tá acontecendo aqui O povo me empurrando Não, peraí Não, o povo tá me empurrando Sobe, caralho, cacete Silêncio, ela está meditando Speak easy Rockin' the fellas, I'm breezy Hope you can keep up, boys Believe me, I'm the beast